Atenção galerinha de São Paulo! Hoje estamos aqui para convidar vocês para o nosso show! Vai ser dia 18 de junho às 15h no Teatro Gazeta! Os ingressos já estão disponíveis! Venham se divertir com a gente! O ônibus espera, espera! Bom dia! Bom dia! Vamos, entre! Tá bom! Ei! O que foi? A sua mochila está aberta! Já fechei! Obrigada! De nada! Gente, vocês viram a nova monitora? Ela é assustadora! Realmente, Maria Clara, ela é muito estranha! Gente, mas ela é outra! Calma aí que eu estou conversando! Ei, ei! Espera, eu estou conversando! Espera... O que foi? As três primeiras regras do ônibus são, primeiro, não pode ficar em pé! Segundo, três pessoas não podem sentar juntas! E terceiro, todos precisam usar o cinto de segurança! Entendemos! Bom dia, Rafinha! Não você viu o quanto ela está? Agora sim, podemos ir! Olha, lá vem o meu ônibus! Bom dia! Vamos? Vamos! Espera aí! O que que foi? Regras de conduta! Não pode comer dentro do ônibus! Ah sim, desculpa! Que monitor estranha! Nossa gente, está um climão nesse ônibus, né? É verdade! Vamos animar! Vamos brincar! Que bom! Ótima ideia! Segura! Pega, Maria! Uhul! Crianças! O que foi, monitora? Como assim o que foi? Vocês jogaram a bola na minha cabeça! Eu podia ter me machucado! E como eu já disse, não pode ficar em pé no ônibus! Tudo bem, nos desculpe, monitora! Ô, Bruno, você trouxe o seu videogame? Claro que traz um aqui, vamos jogar! Vamos! Eu sou o primeiro, eu sou o primeiro! Ei, não! Eu... Ah, não, me dá! É meu! Eu sempre quero jogar! Eu sou o primeiro! Calma, gente! Um de cada vez! Exatamente! Eu sou o primeiro! Ei, você já jogou duas partidas, agora é minha vez! É verdade! Eu já joguei nada! Eu já jogou duas partidas! Eu já jogou duas partidas! Joguei-me dentro do ônibus, regra de conduta! Me desculpa! Muito bem! Jéssica, Jéssica, vem cá! Rafa, Rafa, escuta essa! Que tal a gente fazer um desfile de moda pra animar esse ônibus? Ótima ideia, Mara Clara! Vai, você vai primeiro! Tá bom! Arrasa! Mara, Maria Clara! Mara, Maria Clara! Mara, Maria Clara! Mara, Maria Clara! E a Rafa, linda! Muito bem, Maria Clara! Agora é a minha vez! Rapinha! Rapinha! O que tá acontecendo aqui? Uai! Um desfile de moda! Você também quer desfilar? Vai lá atrás! Eu tenho certeza que você vai arrasar! Ixi, falei demais! Desfile de moda dentro do ônibus, meninas! Aqui não é uma passarela! E eu já falei! Não pode ficar zanzando no ônibus! Entenderam? Tá bom! Nos desculpe, Vandinha! Ai, ai! Nossa, Bruno! Essa monitora é muito madura! Eu não gostei dela! Nem eu! Meninas, o que vocês acharam da nova monitora? Nunca vi igual! É, ela é muito estranha! Ela é estranha mesmo! Ai, ela deixa o clima do ônibus tão tenso e assustador! Eu não gostei de nadinha! Eu tenho é medo! Crianças, chegamos! Rapinha, você percebeu que ela tá meio triste? Percebi, Maria Clara! Mas ela deve ser assim mesmo! É, gente! Eu acho que é o jeito dela! Vamos logo pra gente não se atrasar! Tchau! 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 Tchau, Vandinha! Tchau! Vocês viram que a Vandinha tava meio triste? Sim! Mas eu acho que é o jeito dela! Então tá, vamos pra casa! Ué, motorista, cadê a Vandinha? Vandinha! 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 Cadê você? Vandinha! Cadê você? Vandinha! Gente, ela tá ali e tá chorando! Vamos ver o que aconteceu! O que aconteceu! O que aconteceu, Vandinha? Eu ouvi tudo que vocês falaram sobre mim, mas eu não sou má! As regras são pra manter vocês seguros! Vandinha, me desculpe, você tem razão! Você pode nos perdoar? Por favor! Posso sim, mas... Só se vocês dançarem comigo! Dançar? Tá bom! Galerinha, hoje eu aprendi que é muito importante respeitar as regras de segurança no ônibus! E o mais importante, respeitar o próximo! Beijo, beijo! Tchau, tchau!